Fala gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado por você ter clicado, inclusive muito obrigado por se inscrever, deixar o joia e também compartilhar ao final. Na semana passada eu compartilhei um trechinho dessa entrevista que eu vou compartilhar a segunda parte com vocês, em que o Trucker Carlson, que é um dos maiores comentaristas políticos dos Estados Unidos, ou o maior comentarista político do mundo, trabalhava na Fox News e hoje apresenta o seu próprio programa de entrevistas e ele sempre está conversando com personalidades do mundo, político, cultural, enfim, artístico. E o Trucker Carlson, na semana passada, divulgou a sua entrevista com o Bukele, o presidente de El Salvador, que com uma política dura, firme, de combate ao narcotráfico, está promovendo El Salvador a um país seguro. Isso é assustador, porque nós temos, acho que dez vezes mais dos recursos financeiros, naturais, tecnológicos, que El Salvador tem, dispõe, e não fazemos um terço por um posicionamento político, espiritual, ideológico e etc. Lá, com muito menos, com força de vontade e decisão, eles conseguiram fazer e estão fazendo. Mas vejam aqui agora o que eu vou mostrar para vocês. Ontem, conversando com o pastor Miquel, eu falei, não adianta nós observarmos tudo isso sem que primeiro tratemos essa questão por um prisma espiritual. O homem espiritual, ele parte para todas as coisas com uma perspectiva espiritual. Primeiro, ele consulta a Deus. Não estou dizendo que o presidente Bukele, tampouco, troquecar, são exímios, exemplos maravilhosos de vida cristã, não se trata disso. Mas eles falam novamente sobre uma questão espiritual. E olha o que o Bukele vai dizer. Eles queriam sacrificar algo para a besta. Hum, meu irmão, quando eu vi isso, eu disse, eu tenho que compartilhar com o pessoal. Já compartilhei lá no canal do Telegram e vou compartilhar com vocês aqui agora. Assistam aí comigo, bora lá. E então, eles se tornaram um satanico organizado. E mesmo quando você, às vezes, quando você entrevista gang members que estão em prisão, eles vão dizer, eu sou de fora da gang. Claro, eles estão em prisão, mas eles vão dizer, eu não sou de fora da gangue anymore. E quando eles perguntam por mim, eu lembro um, eu lembro um, eu lembro da news outlet que fez isso, mas é um, você sabe, um, muito bom-known news outlet que fez esse entrevista com a gangueira em prisão. E nós permitimos eles para ir à prisão e fazer o entrevista. E o cara, eles perguntam, como quantos pessoas você viu? E ele disse, eu não lembro. Ele não lembro como quantos. Provavelmente 10, 20. Ele não lembro. E então, eles perguntam, o que é sua posição na gangueira? E ele explicou como ele entrou em posições, mas eu lembro da gangueira. E eu disse, por que você deixou a gangueira? Ele disse, por que eu tomejo. Eu cotizava세요. Eles demonos de НАGUS. Mas eu nasciou para território. Eu saí awal-virei para trafficotações. ل'emством. Eu caí à fora deailão. Mas eu saí para quando. E eles estavam nacionados de lá. E eles estavam Jah. E ele, o paiou, eles tinham tens deрипos. E ele disse,inctão, o que eles estão fazendo? E eles disseram que o Beast Asked for a baby So we have to give him a baby So he said that he couldn't resist that So he left the gang He's in prison because he's a killer But he left the gang Because he couldn't tolerate What he was seeing So human sacrifice was a part Well in the United States a couple of weeks ago Or a couple of days ago I don't remember exactly I saw the news that they were They were going to kill a young girl Or they killed a young girl And they don't exactly remember Because it was a satanic ritual It happened in the U.S. a couple of weeks ago So that's almost never described In English language press As clearly as you just described it No Which is weird, right? Well, you sort of wonder why Yeah If there's a spiritual component that's driving it Why not just say so? Yes But I guess my point is you saw it as that Yes, yes, of course There's a spiritual war And there's a physical war And the physical war could be That's the unofficial Yes That's the unofficial version The spiritual If you win the spiritual war It will reflect into the physical war Wow Parece um ministro, né? Parece um sacerdote Um ministro cristão Se você vencer a guerra espiritual Você vence a guerra física Olha o que Paulo Está dizendo em Efésios Capítulo 6 Versículo 12 Vai até o 18 Mas vamos até o 12 Porque a nossa luta Não é contra a sangue E a carne E sim Contra os principados E potestades Contra os dominadores Deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais Do mal Nas regiões celestes Meus irmãos Nós devemos ter clareza Do que acontece no mundo Ontem Inclusive eu falei Na minha participação Com o pastor Miqueias Sobre batalha espiritual E eu falei Olha Não adianta nós fecharmos os olhos E falarmos Ah o mal não existe Batalha espiritual não existe É coisa de neopentecostal Que o diabo vai deixar de ser diabo Os demônios vão deixar de ser demônios Os principados vão deixar de ser principados Os apóstolos sabiam disso Inclusive eles saíam com a ordem de Cristo De expulsar os demônios Repreender os espíritos E quando Cristo pregava Os espíritos se manifestavam E fugiam das pessoas Porque sabiam e reconheciam a autoridade Quem estava ali E não adianta a gente ficar Falando o nome do Senhor Como quem de fato não vive com o Senhor Que o mundo espiritual Não vai reconhecer a nossa voz Esse é o X da questão Há pouco tempo atrás Há uns anos atrás Para ser mais preciso A própria televisão brasileira Pegou um furo de reportagem De no Brasil No Brasil Um lugar desses Onde tinha esse tipo de sacrifício Onde tinha esse tipo de sacrifício Inclusive pessoas foram presas Denunciadas Na Rússia do mesmo modo Aqui no Brasil não é diferente Na semana passada No final da semana passada Eu trouxe para vocês O que acontece Aqui no ABC Paulista Em Santo André A maior conferência A maior reunião de bruxos e magos Da América Latina Acontece aqui no Brasil Estão se espalhando templos Satânicos Em São Paulo No interior de São Paulo No Rio de Janeiro No Rio Grande do Sul E a gente vai fechar Os olhos para isso Não Aí que devemos Ser mais espirituais Levar a obra de Deus a sério Nós devemos buscar Dões espirituais Poder e autoridade Que vem com a intimidade A gente que acha Que é um são Do Espírito Santo É para ficar rodopiando Telefonezinho sem fio Revelando o CPF E perfume Que a pessoa está usando Ou que ela usou E tinha um sonho de usar Isso que é profeta Isso que é ser poderoso em Deus Esse resumo é isso Se for isso Eu estou passando longe Homem cheio do poder Mulher cheia do poder E da autoridade Da unção do Espírito Santo Significa Você andou com ele Então você fala igual a ele Você pensa igual a ele Você tem um olhar dele As pessoas quando olham Para você Vêem Cristo Isso é unção E a unção Ela despedaça o jugo Diz as escrituras Então quando nós Estamos cheios do amor Cheios da graça Cheios da vida de Cristo Porque andamos com ele Nós produzimos frutos Dignos de arrependimento E por onde passamos Nós vamos transformando As pessoas ao nosso redor Isso é unção Todo o resto É papagaiada Então quanto mais Nós buscarmos a unção Do Espírito Santo Mais genuína Será a nossa fé E mais poderosa Será a mesma Para transformarmos Esse mundo Lembre-se meus irmãos Evidenciar a batalha Política Ideológica Ok Qualquer pessoa pode fazer Mas agora entender Que é talvez Essa batalha política Talvez essa guerra No campo Dos entorpecentes Da violência urbana Etc Da fome Da corrupção Talvez seja tratado No nível do principado Da potestade E um presidente Que não é um pastor Não é um sacerdote É um ministro cristão Está tendo a percepção Da batalha espiritual Quando ele fala Que um dos pequenos Ia ser Oferecido para a besta Você sabe muito bem Ao que se refere O mundo espiritual É real Se você assistiu Lá no aba Como eu indiquei ontem Para vocês Terríveis deuses E como esse culto Está voltando Essas práticas Estão voltando É realmente um sinal De que a humanidade Está glamorizando o mal Está romantizando Aquilo que deve Ficar bem longe dela E graças ao cinema E a cultura Eles estão dando Como um aceitável E maravilhoso Que é o culto ao mal Eu vou parar por aqui Meus irmãos Se esse conteúdo Foi relevante Não esqueça de interceder Pela minha vida E também Se inscrever E compartilhar Para todo mundo Deixo o link Aqui embaixo Para vocês Que é da nossa Plataforma O AbaPlay Convido você A fazer parte Um grande abraço Tchau, tchau 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 Tchau